Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma aula de ensino religioso com a professora Gorete França. Sejam todos muito bem-vindos. Sétimo ano A, sétimo ano B. Espero que todos estejam bem. Estamos ansiosos para vermos vocês juntos, nós e nossa escola, possamos darmos continuidade às nossas aulas presenciais. Mas, enquanto isso, nós temos esse recurso, graças a Deus, que é a tecnologia avançada dos nossos dias. E vamos fazer uso dele para nós darmos continuidade às nossas aulas, tá? Então, espero que todos estejam bem, que todos estejam fazendo a sua parte, estudando, fazendo suas aulas, fazendo suas tarefas. E que estejam todos, não é, realizando os seus compromissos, não deixando para depois as suas tarefas, tá bom? Então, vamos pegar o ritmo e vamos em frente para a nossa jornada de estudos, ok? Pessoal, eu preciso, além das boas-vindas, né? Que agora eu já falo com vocês. Eu preciso dizer para vocês que nós, a partir dessas aulas, eu e os outros professores, nós estamos dando aulas agora com um tempo maior, tá? Então, assim, todas as nossas aulas, elas terão a duração de 50 minutos. E nós, até acabar essa situação em que estamos vivendo, a pandemia, nós teremos aulas de 50 minutos. Essa é uma determinação do Ministério da Educação, o MEC, e nós estamos cumprindo somente as suas orientações, ok? Então, assim, vocês serão orientados, cada sala tem um grupo, lembra que vocês têm orientações pelo grupo de sala, por cada professor. Então, nós estaremos ali postando informações aos responsáveis de vocês, tá bom? Então, na plataforma plural também, nós temos essas informações, onde vamos ficar passando tudo o que nós tivermos de informação. Os pais de vocês, os responsáveis de vocês, estarão sendo informados, tá bom? Eu gostaria também de sinalizar aqui, que aqueles que não assistiram a aula, não terem o seu ok, a sua presença não está constando ali no plural, certo? Então, assim, quando você assistir a aula de religião, de qualquer outra matéria, você precisa ir lá embaixo na sua página, onde você assistiu, lá embaixo do vídeo, tem uma opção para você dar ok na sua aula, tá certo? Você pode dar um ok, fica ali com a sua presença, você pode enviar uma dúvida, uma pergunta, se você precisa de uma informação desse tipo, ok? Então, assim, não deixem de dar o ok de vocês, mesmo vocês tendo assistido a aula, não tem como eu saber que vocês assistiram, nem a meus outros colegas, tá bom? Então, vamos criar esse hábito de, você terminou de assistir a sua aula, você fez suas tarefas, você desce lá e você coloca o seu ok. Se você não fizer isso, vai ficar pendente a sua aula, mesmo você tendo assistido e feito a tarefa, tá bom? Posso contar com vocês, vamos lá, todos vocês estão animados? Espero que sim! Pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos, essa é a nossa agenda do dia, dia 20 do 5 de 2020, disciplina ensino religioso, a sua lição é a lição 5, numa boa com meus pais, página 23 a 27, tá? Então, todo mundo vai com material para darmos início a nossa fantástica aula de ensino religioso, numa boa com meus pais, ok? Espero que vocês estejam todos atentos, guardem nos seus corações o que nós estamos aprendendo hoje, tá bom? Então, assim, essa aula, ela não vai servir só para você fazer uma tarefa, mas ela serve para o seu dia a dia. Enquanto você viver, o que você aprender aqui, guardar no seu coração, vai servir na sua jornada, para lhe auxiliar no conhecimento e você vai poder viver bem melhor observando os conselhos destas lições de ensino religioso. Nós trabalhamos valores, então, cada aula nossa tem um valor, tá? A de hoje, nós vamos aprender o seu valor e, no final da aula, eu espero que você tenha guardado no seu coração o que nós pretendemos deixar para vocês nessa aula, ok? Em nossas aulas, nós trazemos sempre alguns personagens, não é? Para fazer ilustração no nosso conteúdo. Hoje, nós temos dois personagens, um vocês conhecem bastante, o outro talvez conheçam um pouco menos, mas, enfim, eu acho que vocês conhecem os dois. Nós vamos conhecer um pouco, não é? Do comportamento de Jacó, o filho de Isaac, E também vamos conhecer sobre Jesus, o filho de Maria. A Bíblia fala de Jesus quando ele tinha 12 anos e nós ali destacamos essa passagem para que você pudesse fazer uma comparação e você pudesse também perceber que mesmo ele sendo tão pequeno, não é? Nós temos muito o que aprendermos com ele, tá bom? Então, eu espero que nós possamos fazer uma linda viagem percorrendo a nossa história numa boa com meus pais. Pessoal, na nossa lição, logo no início, nós temos um relato de uma situação, uma jovem contando o que viu na TV. Vocês estão com o material aí, vocês estão vendo qual é o relato. E é um relato de violência, onde a violência no lar, tanto verbal quanto física, ela traz muitos prejuízos para aqueles que estão ali. Então, assim, o que a obediência tem a ver com a paz e a harmonia ou a edificação na família? Tem tudo a ver. Quando existe essa obediência no lar, nós vemos que o resultado é outro, não é? Os filhos que não obedecem seus pais, os filhos que tratam mal seus pais, os filhos que já acham que podem fazer o que querem, mesmo debaixo da autoridade dos pais, isso traz conflitos e muitos prejuízos. Nós sabemos que existem famílias e casais que têm suas divergências, têm muitos problemas e também eles têm suas dificuldades expostas para os filhos e eles nem se dão conta e que estão ferindo e machucando os seus filhos. Então, isso também é terrível, mas nós estamos falando aqui de filhos que desrespeitam seus pais. Eu não estou dizendo, eu estou sempre frisando para vocês, que eu não estou dizendo que o lar de vocês é assim. Eu estou dizendo que se por acaso você é uma criança que enfrenta seus pais, desobedece seus pais, vocês precisam repensar, porque pensar em obedecer e obedecer aos pais é uma ordenança de Deus. Deus, Deus ele quer que você, que os filhos, que eu, que nós amemos os nossos pais e os respeitemos. Nós não podemos nos levantar e surgirmos contra os nossos pais, como se nós pudéssemos discutir com eles no mesmo pé de igualdade. Nós não podemos, os nossos pais, eles são merecedores do nosso respeito e da nossa obediência. Gente, quando esse respeito, ele falta no relacionamento de pai e filho, filho não obedecendo pai. Os prejuízos são grandes, são enormes e são muitos. Eu não sei se você conhece os dez mandamentos, mas tem um mandamento lá, o quinto mandamento. Nós vamos falar um pouco mais dele nessa lição. Ele diz que eu e você, nós precisamos obedecer aos nossos pais, respeitarmos os nossos pais, ainda que eu e você, nós discordemos de uma ordem dos nossos pais, porém, nós ainda, mesmo assim, precisamos respeitá-los. Ainda que eu não aceite aquilo que está sendo ordenado para que eu faça, ou para que eu obedeça, mas eu preciso respeitar o meu pai e a minha mãe e o meu responsável. Eu tenho que agir com respeito com eles, para que eu possa, no final de tudo isso, estar bem. E eles também. Ainda que depois eles compreendam que estávamos fazendo uma coisa que poderia ser diferente. Mas como você o respeitou, o resultado vai ser outro, vai ser diferente, vai ser outro. Vai ser melhor para você, vai ser melhor para o seu lar e para a sua família. Gente, então, vamos pensar nesse nome aí, obediência. Essa palavra, ela faz muita diferença, não só dentro do lar, mas quando nós aprendemos e internalizamos essa palavra, e ela vai fazendo parte do nosso bebê, nosso convívio e o mundo lá fora fica um pouco diferente. Porque se eu obedeço meu pai e a minha mãe, eu vou obedecer as outras autoridades que estão lá fora. A primeira autoridade que os filhos precisam conhecer são os pais. Os seus pais, eles são autoridades na sua vida. Então, assim, você precisa lembrar disso. Os seus pais não são só aquelas pessoas que suprem as suas necessidades, que vai trabalhar para ter dinheiro, para comprar o que você precisa e o que o lar precisa. Mas os seus pais, eles são as primeiras autoridades que Deus colocou em sua vida para orientar você. Então, assim, depois dos seus pais, onde você sair e tiver alguém orientando você, aquela pessoa é autoridade sobre você. Como na sala de aula, a autoridade é o professor, não é? Então, quando você, a gente cresce, eu trabalho, quando chego no meu trabalho, tem uma autoridade. Quem é a autoridade? A direção da escola. E vai ter, enquanto eu e você, nós vivemos, nós teremos pessoas que estarão nos orientando. Então, elas são autoridades em nossas vidas. Não é como as autoridades civis são autoridades que Deus colocou para que a gente viva tranquilo, viva em paz. Então, essas pessoas também são autoridades. Então, assim, vamos pensar. Se eu não obedecer as ordens do meu pai, da minha mãe, se eu não respeitar a minha mãe, se eu não respeitar o meu pai, eu vou ter dificuldade de obedecer lá fora também e de respeitar aquelas pessoas que Deus vai constituindo no decorrer da minha história como autoridade na minha vida. Então, enquanto eu e você, nós vivemos, nós teremos que obedecermos a alguém. Então, vamos prestar atenção nisso, para a gente desarmar o nosso coração, para ninguém estar aí se levantando e respondendo o pai, respondendo a mãe. Gente, eu espero que ninguém nessa sala tenha esse comportamento. Mas se por acaso você se comporta desta forma, é melhor você refletir, porque isso não está certo, porque isso não é o melhor caminho para uma boa vivência no lar. Tá bom? Então, vamos pensar nisso, vamos pensar na nossa responsabilidade com essa palavra chamada obediência. Ela é muito mais profunda do que o que a gente pensa. Tá bom? Então, se você sair desta aula e você já guardar em seu coração que obedecer é algo fundamental na sua vida e de grande valor, eu já estou satisfeita em saber que você acolheu esse valor tão grande no seu coração da obediência. Tá bom? Então, vamos em frente. Pessoal, aprenda a ganhar, invista primeiro. Essa frase, ela tem um peso muito grande para você que já é adolescente e você que já sabe parte do que você está fazendo. Você pode não ter a maturidade de um adulto, mas você já sabe que obedecer traz benefícios. Você já sabe que você pode, no que você faz a sua parte em obedecer seus pais, isso traz benefício para você. Você sabe também que quando você desrespeita seus pais, isso não é bom. Não é bom para você, não é bom para os seus pais, nem para o relacionamento de vocês. Então, já tem uma certa maturidade em vocês. Vocês já cresceram, assim, para que possam entender que vocês precisam também fazer a parte de vocês nesse relacionamento. É claro que o compromisso maior vai ser sempre dos pais, porque são eles que estão conduzindo vocês. Mas aí, tem a responsabilidade de vocês dentro desse relacionamento, que é o do respeito, o da obediência, não é? E que tal você... Você que tem dificuldade com os seus pais, você que fez alguma coisa que desapontou os seus pais, e assim, você agora precisa dar dessa volta, desse retorno. Então, assim, tente reconquistar e conquistar a confiança dos seus pais naquilo que você errou, e se você realmente não está disposto a melhorar e a corrigir aquilo que você fez. Então, assim, a palavra de Deus, ela tem todas as respostas que a gente precisa para o nosso bem viver com os nossos pais também. Então, aí, na lição de vocês, vocês encontram alguns textos, tem da letra A até a D, uns textos para que você possa ler, e você possa responder. Ah, eu te peço que você leia esses textos e reflita no seu aprendizado o que é que você está aprendendo, o que é que você pode trazer para a sua vida, o que é que você pode abrir mão, deixar que não possa mais caminhar com você, porque não é bom, tá certo? Lá em Colossenses, aí o texto de vocês, Colossenses 3.20, ele diz que devo obedecer meus pais em tudo. Então, assim, lê esse texto de Colossenses e reflita, né? Traga para o seu contexto, o seu convívio. Efésios 6, de 1 e 2, diz que devo obedecer e honrar os meus pais. Então, é assim, é muito importante que você leia, não é? Refletindo no que você está lendo, tá bom? Então, provérbios 23 e 22, devo ouvir meu pai e não desprezar a minha mãe. Gente, olha só, tanto o pai quanto a mãe são autoridades em nossas vidas e os dois merecem o nosso respeito, tá? Você deve honrar seu pai, você deve honrar sua mãe também. Gente, por favor, é muito angustiante quando eu vejo um filho, ele respondendo a mãe, ele desprezando a mãe. E assim, e até o comportamento com o pai também. Eu fico observando, como essa criança, ela não está fazendo certo, como esse adolescente, ele está errando. Porque ele precisa ter essa consciência de que mesmo sem agradá-lo, a ordem do pai deve ser respeitada e a da mãe. Quando essas ordens são ordens certas, são ordens que vocês precisam observarem. E ainda que você não concorde com o seu pai, respeite essa pessoa, essa autoridade em sua vida, tá? Então, lá em Romanos 12, 18, ele está escrito, devo buscar a paz, se possível, com todos, inclusive com meus pais. Então, assim, os pais, um dia eles sonharam com vocês na vida deles. Então, assim, você faz parte da história dessas pessoas. Você deve pensar nisso com gratidão que Deus colocou você nesta família com propósito. Então, assim, gente, vamos olhar para os nossos pais com um olhar diferente. Vamos observarmos que a gente pode dar mais do nosso comportamento nesse relacionamento de família, tá? Então, se você respeita os seus pais, você respeita seus irmãos, você respeita aquela vivência do lar, e certamente o seu lar vai ser bem diferente. Você que tem dificuldade no relacionamento com a sua família, com seus pais, preste atenção e bote em prática, tente praticar esse valor da obediência, do respeito, da harmonia, e você vai ver uma diferença no seu relacionamento e na sua vida também, tá certo? Então, vamos colocar em prática e vamos tentar, né? Vamos tentar melhorar e você vai ver que o benefício virá para o seu lar e para a sua vida também. É possível, tá? Talvez você diga, ah, mas você não me conhece, mas tente e você verá que vai ser diferente, não é? Então, assim, ainda que você não concorde com outras questões da sua família, mas faça a sua parte de filho que honram seus pais e você vai ver uma grande diferença, você tem que concordar, é com tudo, mas se você faz a sua parte de respeitar e de obedecer, você vai ver que já vai ser diferente para você. Você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais tranquilo, porque você está contribuindo com uma coisa boa, que é a harmonia no seu lar, tá? Faça a sua parte e cada um fazendo a sua parte dentro daquela, desse contexto de família. Você vai ver que vai fazer bastante diferença para todos os membros, tá bom? Vamos tentar? Em Deuteronômio 516, eu coloquei o texto aí para vocês lerem. Está só referência no livro de vocês, mas eu preferi colocar ela aqui para vocês, já terem ela em mãos e vocês lerem e responder a questão que está logo abaixo, tá? Então, esse texto, ele diz que Deus fez uma promessa, né? É uma orientação, mas nessa orientação para os filhos, ela também tem uma promessa, que é de uma vida mais longa, tá? Então, assim, lá nos Dez Mandamentos, nós temos esse quinto mandamento, que é o mandamento com promessa, tá? Então, eu quero que você leia e você responda a questão do seu livro, da sua tarefa, tá bom? Não deixe de responder. Nós percebemos que dos Dez Mandamentos, o único que tem essa promessa é o quinto mandamento, e ele diz que é para você honrar o seu pai e a sua mãe. Então, vamos ler juntos, todos nós, vocês estão aí com o texto e estão vendo, tá? Deuteronômio 5,16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem a terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, assim, se você quiser conhecer os outros mandamentos, você vai perceber lá em Deuteronômio todos eles, e você vai descobrir que somente esse, ele tem essa promessa para os filhos que obedecem aos seus pais. Então, assim, prestem bastante atenção, e guardem também no seu coração, responda a sua tarefa e vamos em frente aprendendo mais um pouco sobre a obediência dos filhos aos seus pais, que esse é um mandamento de Deus para a vida dos filhos, tá bom? Então, pense bem, se Deus se preocupa tanto com a relação entre pais e filhos, que dentre os dez mandamentos colocou-o especificamente para ensinar sobre isso, apenas um tem uma promessa. Você consegue imaginar porquê a importância desse mandamento? Comece a refletir, tá? E a pensar sobre esse assunto, e vamos crescendo, né? No conhecimento da nossa lição. Pessoal, nosso ponto 2 diz Aprenda com os erros dos outros. Nesse ponto do livro de vocês, nós temos um capítulo para leitura, que é o capítulo 27 do livro de Gênesis. Esse capítulo, ele traz o relato do que aconteceu no lar de uma família da Bíblia. A Bíblia, ela também mostra as coisas que não devem acontecer no lar e na família. Então, essa família, Isaac e Rebeca, eles tiveram dois filhos, e eram filhos gêmeos, e as crianças foram crescendo, e Jacó, ele se apegou mais a Isaú, e Rebeca, sua esposa, se apegou mais a Jacó, seu filho. Os dois eram gêmeos, nasceram... A gente sabe que nascem no mesmo dia, né? E tem a mesma idade, e o Isaú, ele nasceu primeiro, e Jacó nasceu segurando no pé do seu irmão, na canelinha do seu irmão. E esses meninos cresceram, eles eram bem diferentes um do outro. Jacó, até fisicamente, ele era diferente. Ele era sem pelinhos, era mais lisinho. E o Isaú, ele era bem peludo. A Bíblia diz que os seus braços tinham muitos pelos, e ele era bem peludo, o Isaú. E, enfim, fisicamente, os dois eram diferentes, e também, no coração, os dois também eram diferentes. E eles tinham, naqueles dias, um costume, onde os pais, quando o pai ficava velhinho, ele chamava o filho mais velho, e ele passava a responsabilidade da casa, e a herança para aquele filho. Então, o filho dava continuidade aos seus bens, e os outros seriam para ajudar o filho mais velho. Mas a herança mesmo era do filho mais velho. Era um costume daquela época. E nos dias deles, não foi diferente. Porém, quando chegou o momento de Jacó e Isaú, na presença do pai, ver o pai abençoando o filho mais velho, Isaac chamou o Isaú e disse a ele que era o momento para aquela cerimônia acontecer. Então, Rebeca, sua mãe, escutou e foi lá e chamou outro irmão, Jacó. E quem recebeu a bênção foi Jacó, no lugar do seu irmão mais velho. Por que eu estou contando isso? Porque isso não é certo, não é? Assim, enganar o outro, enganar o pai, faltar com essa obediência. E a Bíblia mostra esse fato para a gente conhecer e também não seguir, não fazer a mesma coisa que houve naqueles dias com Jacó e Isaú. E isso trouxe muito sofrimento, porque Jacó ficou com medo do seu irmão Isaú, que ficou com muita raiva, por sua vez, porque a bênção do direito do filho mais velho era de Isaú, em nome de Jacó. E Jacó ficou muito amedrontado com a raiva de Isaú e ele precisou ir embora do seu lado, da sua casa, deixar o pai, deixar a mãe ir embora para uma terra bem distante. E ele ficou lá por muitos anos. Então, assim, desobedecer traz muitas consequências. E foi o que aconteceu na vida dessa família. Um filho ficou muito ferido em casa, a mãe sabia disso, o pai foi enganado e o outro filho teve que ir embora. Então, vocês vejam o prejuízo da desobediência, não é? Nas famílias, no lar, quando um desobedece, dependendo do que foi a ordem que ele desobedeceu, isso vai trazer muitos prejuízos, não é? E nós vemos também, né, filhos trazendo muito prejuízo para a família por desobedecer os seus pais. Então, aí na lição de vocês, tem a letra A, e vocês vão perceber que que no versículo 5 e 16, não é? Os pais preferiram mais um filho do que o outro. Então, leia esse texto, ele é bem interessante para a gente ler e a gente aprender. E nós temos só o que aprender, não é? E a gente pode pegar o que é bom e não imitar o que é ruim. Porque se eu estou aprendendo com o erro do outro, é para que eu não passe pelo mesmo sofrimento que o outro passou. Então, assim, que a gente possa observar essas questões e trazer para a nossa vivência, para a nossa vida. Então, olha, nós temos a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, a letra E, tá certo? Então, de acordo com a leitura desse versículo 27 de Gênesis, eu quero que vocês leiam e vocês respondam esse material, tá certo? Então, a letra B diz o seguinte, na letra B, E Jacó, como reagiu diante da proposta de sua mãe? Quando Jacó ficou sabendo que seu irmão estava chegando o momento da cerimônia acontecer e seu irmão se receber do seu pai, por direito à herança do pai e da continuidade àquilo que o pai construiu, Rebeca ocorreu, foi atrás de Jacó e contou para Jacó. Jacó aceitou tomar o lugar do irmão, não é? Então, todos ali estavam errados, no sentido de que Isaac estava preferindo, no momento ele não estava errado porque era, de fato, o direito de Exaú, receber o direito de filho mais velho. Mas Jacó, Isaac a vida inteira teve uma preferência por Exaú, como também Rebeca passou a sua vida tendo preferência pelo seu filho Jacó. Isso não é certo, não é? Na letra C, que atitudes do filho de Jacó não devem ser seguidas? Encontre pelo menos entre 3, entre os versículos 11 e 24. Na verdade, é que atitudes do filho de Isaac, tá? Aí ele colocou Jacó, mas é Isaac, tá bom? Então, assim, quais as atitudes a gente não deve repetir, não deve praticar as mesmas atitudes. Então, coloque aí a resposta de vocês, de acordo com o que vocês estão vendo no texto. E, assim, a letra D diz o que Exaú começou a sentir pelo seu irmão e o que decidiu fazer, no versículo 41. Exaú teve tanta raiva do irmão, que ele teve vontade de matar o irmão, por isso que Jacó precisou fugir, precisou ir embora, tá? E na letra C, na letra E, diz o que podemos afirmar desta família? Assinale V para afirmações verdadeiras e F para afirmações falsas. Então, aí vocês vão ler e vocês vão dar a resposta, tá bom? E não deixem de responder. Aí a gente aprende com tudo isso, essas histórias, elas estão na Bíblia, e Deus faz questão que elas estejam lá, para que a gente aprenda, e tanto com o erro dos outros, não é? Para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Então, para isso, essas histórias estão ali, para que a gente aprenda. Tá bom? Então, vamos em frente a nossa lição, a continua. Peça sempre a Deus, ajude-me, Senhor, para que eu possa ser um instrumento da sua paz no meu lar. Não esqueça de desejar isso no seu coração, de estar sempre pedindo a Deus que possa ajudar você, orientar você, para que você possa contribuir com a harmonia do seu lar. Se você já tem esse interesse no seu coração, de fazer a sua parte, já vai fazer a diferença na vida dos seus pais, na sua vida, no seu lar. Você vai estar bem, tranquilo e em harmonia também. Então, não esqueça de fazer a sua parte, ok? Aprenda com o exemplo de Cristo. No nosso texto aqui, da nossa lição, nós temos também um texto lá de Lucas 2, 41 a 52, para a gente ler e responder. Esse final da nossa tarefa. Nós estamos falando de obediência em nossa lição. Então, a palavra-chave dessa lição é obediência. Imagino que todos estão percorrendo a lição, trazendo com vocês esse valor dessa lição, que é a obediência. Quando nós olhamos o exemplo anterior, falando daquela família de Isaac e Rebeca, nós vimos que aquele exemplo não é o exemplo a ser imitado. Então, é para a gente conhecer e aprender que não devemos fazermos a mesma coisa. Já no caso desse exemplo de Cristo, esse é o maior exemplo de todos os tempos, que a humanidade deve seguir, copiar e andar por esses caminhos desse ensinamento de Cristo. Nós sabemos que Jesus nasceu com o propósito de Deus naquela família, sua mãe Maria, e Maria era a esposa de José. E Jesus foi crescendo, nasceu e foi crescendo naquele lar. E José tinha um ofício, José tinha uma profissão. E Jesus, ele aprendeu a profissão de José. Então, a gente percebe que Jesus foi crescendo e foi aprendendo dentro da família que o criou. E Jesus também obedecia aos mandamentos e aos conselhos e as orientações dos seus pais terrenos. Então, assim, a gente percebe que quando Jesus cresceu, as pessoas conheciam Jesus como... Ele não é o carpinteiro, ele não é o filho do carpinteiro, porque Jesus aprendeu a profissão de José, que era carpinteiro. José, ele trabalhava como carpinteiro e assim ele ensinou a Jesus aquela profissão. E nós encontramos também Jesus ainda bem novinho, não é? Esse texto está falando de Jesus quando ele tinha 12 anos. Muitos de vocês têm 12 anos, 13 anos, não é? E Jesus tinha 12 anos quando esse episódio aconteceu com ele. E se você vai ler o texto todo, você vai encontrar, não é? Muitas informações sobre Jesus naquela fase de sua vida. Então, assim, na sua idade, você pode aprender muitos valores e você pode praticá-los também. Então, assim, por ocasião de uma festa, Jesus estava ali no meio da multidão e seus pais voltaram para casa e eles achavam que Jesus estava voltando também com eles, com aquelas pessoas. Mas perceberam que Jesus não estava no meio deles e eles voltaram no meio do caminho e foram procurar seu filho. E ali estava ele no templo conversando com aqueles homens sábios, com aqueles homens doutores da lei. Estavam ali no templo e Jesus estava no meio deles conversando e respondendo e eles admirados com a sabedoria de Jesus. Então, que você também possa percorrer esse caminho de querer valores para você, para a sua vida e para a sua boa vivência. Então, assim, a letra A do seu exercício diz o seguinte. Quantos anos tinha Jesus nesta passagem? Se você vai ler direito em uma passagem, você vai descobrir que Jesus tinha 12 anos. Apenas 12 anos. Quando ele se encontrou no meio dos doutores da lei. E ali conversando com eles e deixando aqueles homens admirados. E assim, olhando para você, como você se comporta no meio dos adultos? Quando você tem a oportunidade de estar com essas pessoas, não é? Sempre a gente tem a oportunidade de estar no meio de pessoas diferentes, mais novas, mais velhas, não é? E como você tem se comportado no meio de pessoas mais velhas que não são seus pais. Quando você tem essa oportunidade. A letra B diz qual a diferença entre a sua idade e a que Jesus tinha, não é? Quantos anos você tem agora? Entende? Então, assim, coloque essa. Qual é a diferença de idade? Ele tinha 12 anos. E você tem quanto? 11? Você tem 12? Você tem 13? Não é? Nós sabemos que no nosso grupo tem pessoas que tem mais 14, 15 anos, não é? No nosso meio, na nossa sala. Então, reflita também o que é que você está fazendo e como é que você está gastando o seu tempo. Não é? Será que tem tido prejuízo a sua desobediência aos seus pais na sua vida? Comece a refletir. Pense comigo, se você obedecesse aos seus pais sempre, não é? Nos seus compromissos, por exemplo. O compromisso de vocês agora é o de ir para o colégio e estudar e participar das aulas de vocês, fazer os trabalhos de vocês, responder as tarefas de vocês. Aí, depois, no final de, quando nós terminamos o livro, nós fazemos uma diagnose, você tem estudado para essas diagnoses, o quanto tem sido a sua rotina de compromisso em obediência aos seus pais. Porque você está no colégio, mas quem providencia tudo para que vocês estejam aí são os responsáveis de vocês, não é? São os pais de vocês. Tem alguém responsável por você para manter você na escola, não é verdade? E como você tem respondido a esse compromisso que é dado a você? Porque os pais propiciam a oportunidade de vocês estarem na escola e vocês estão respondendo positivamente a este cuidado dos pais de vocês, não é? Vamos pensar nisso bem direitinho. Olha só. A letra seriz, o que o versículo 51 destaca do relacionamento entre Jesus e seus pais, não é? E pense bem, não é? Nessas perguntas, ela é bem importante. A nossa resposta vai ser, Jesus ia com seus pais todo ano para a festa da Páscoa? Pois Jesus estava numa festa, quando ele acabou se distanciando dos seus pais e ficou ali conversando com aqueles doutores da lei. Então, essa foi a razão pela qual Jesus acabou o tempo passando e ele ficou ali conversando. Agindo dessa maneira, como Jesus cresceu, no versículo 52, tem uma resposta para você também responder. E a gente vai descobrir que Jesus crescia, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha, você está crescendo em estatura, você está crescendo em experiência, você está crescendo em sabedoria. Como tem sido o seu desenvolvimento diante das pessoas? Então, assim, vamos parar para refletirmos o nosso compromisso com os outros, não é? O nosso maior compromisso começa dentro do nosso lar. Mas nós temos também, quando estamos lá fora, compromisso com aqueles que estão conosco, com aquelas pessoas que nós temos a oportunidade de convivermos. Você também tem esse compromisso, tá bom? Então, desculpem. Reflitam nesses conselhos da palavra de Deus da nossa lição. Então, não percam o fio da miada, que é a obediência, tá certo? Olha só. Desculpe. Quando vocês estão indo para o colégio, e estão desperdiçando o tempo de vocês no colégio, e desperdiçando todo aquele compromisso anual dos pais de vocês no colégio, vocês estão desperdiçando o tempo de vocês, e estão desobedecendo aos responsáveis de vocês. Entende? Então, você já tem o tamanho e a idade para você se questionar a esse respeito. Olha, nós estamos num momento bem difícil, né? Onde o mundo, o nosso país, você, a nossa família, todos nós estamos passando um momento bem difícil. Esse também é um momento de reflexão, não é? O que você tem aprendido com essa pandemia? De que maneira você tem crescido? Você precisa refletir. Não é só o fato de, assim, quem não gosta muito de ir para a escola, pode até estar achando, assim, interessante. Mas eu imagino que você está com saudade da escola também. Não é até porque é um ambiente bom, é um ambiente de crescimento, é um ambiente onde nós nos encontramos ali, para juntos, não é? Durante um ano, nós aprendermos, ensinarmos e crescermos juntos, não é? Mas reflitam no comportamento de vocês, em relação aos pais de vocês, à obediência de vocês, o que é que vocês estão fazendo para a harmonia do lado de vocês, estar bem com a sua colaboração também. É claro que tem outros membros na família, mas e a sua parte, quando tem sido feito? O que é que você tem feito? Para que você esteja melhor no seu lar? Se você vai fazendo a sua parte, algo já vai mudando, já vai ficando diferente, ok? Então, você que gosta de brincar com os seus estudos, com o investimento dos pais de vocês, parem para refletir. E vamos ver o que é que você pode fazer, para você melhorar nesse quesito compromisso, tá certo? E obediência também, tá? Tudo isso é a resposta de uma obediência. Você sabe qual é o seu compromisso diante de Deus, diante de seus pais, diante de você e da escola. E se você não exerce, não é? O seu compromisso, você está desobedecendo aos seus pais e você está tendo prejuízo. E o prejuízo maior de tudo isso é seu, porque a vida é sua, não é? E você está perdendo fases da sua vida, brincando com as suas oportunidades. Respeito e obediência, não é? Ela está fora de moda, não é? Então, a obediência pode estar meio fora de moda, porém, sem ela, não há como demonstrar respeito e honra aos pais. Então, você quer honrar o seu pai? Você quer honrar a sua mãe? Você respeite-os, que você estará honrando essas pessoas. Não está fora de moda, nunca vai envelhecer o respeito e a honra, não é? Pode ser um valor esquecido, mas ele é muito atual, porque quando ele não é praticado, os prejuízos, né? Eles aparecem. Então, assim, poucas não são as famílias que os filhos não respeitam seus pais e com isso o prejuízo fica evidente, não é? Muito sofrimento, muita angústia para os pais e para os filhos também, porque quando eles desobedecem, os pais vão tentar reclamar, resolver. E a situação se torna um tanto angustiante, não é? Então, respeitar e honrar, ela deve ser uma prática diária nas nossas vidas, não é? Você vai honrar os seus pais e respeitá-los, não é só enquanto você é um adolescente, mas por toda a sua vida. Você vai descobrindo os valores de cada faixa etária da sua idade e de cada oportunidade. E você vai perceber que sempre, enquanto você viver, você vai precisar de ter respeito e honra aos seus pais, aos seus responsáveis. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa lição, hora da mudança, faça uma autoavaliação e pense. Na minha família, eu tenho umas questões aí para você responder, como é que você tem se comportado, não é? Então, eu brigo com meus pais, eu busco a paz, eu faço coisas escondidas, obedeço e não preciso me esconder, nunca desrespeito meus pais ou às vezes não respeito meus pais, minto para meus pais, falo a verdade, procuro meus pais, procuro meus pais para conversar sobre o que eu penso e sinto, ou escondo deles meus pensamentos e sentimentos, me esforço para obedecer aos meus pais ou desobedeço quando não concordo com eles. Você vai fazer essa sua avaliação, tá certo? Então, refletindo no conhecimento de tudo que você aprendeu nessa lição de hoje, tá? E no que você já tem também de conhecimentos que os pais de vocês têm ensinado a vocês, tá bom? Então, assim, espero que essa lição tenha contribuído com o seu crescimento, né? Na sua caminhada em família, tá? Então, não deixe de responder o seu exercício, a sua tarefa e fazer a sua autoavaliação. Chegamos ao final da nossa lição. A nossa agenda de hoje, do dia 20 de 5 de 2020, foi a lição 5, numa boa com meus pais, página 23 a 27, tá? Então, leiam todo o material, respondam todos os exercícios, bons estudos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa nossa viagem por esta lição, numa boa com meus pais, com a palavra-chave, obediência, tá bom? Então, espero que todos tenham feito a sua tarefa. Pessoal, espero que todos estejam bem e, assim, qualquer dúvida, entrem em contato conosco através do portal do grupo da sala de vocês, tá bom? Então, até a próxima aula, se Deus quiser, um beijo para vocês.